Olá, tudo bem? Vocês? Espero que sim, Flipax na área. Pessoal, vamos aqui jogar o Mobile Legends. Eu vou jogar usando a Milha. Milha? Ah, é a Mia. Mia. Confirmar. Eu só uso esses personagens assim porque eu gosto de personagens de longa distância e que dão bastante dano. Nossa, ela dá bastante dano mesmo. Ah, ela tira do alfinelizador dano. Cadê? Aqui. Eu tô aqui embaixo, ó. Eu e o Maninho. Tô jogando com o meu irmão. Carrega, carrega. Não tem honra, isso nem foi. Tá, todo mundo tem que dar 100%? Acho que sim. 99, 99, 99. E aí, finalmente começou. Eu tô atrás. Nossa, sério isso? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Espera, eu vou vim pra cá. Vou ajudar alguém. Não, não é pra tacar o dragão. Não. Ou sabe o que isso aí que é? Cadê? Cadê? O que é isso? O que é isso? Por que ele foi? Não era pra ter ido? O boneco burro? O que é isso? 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 O que? Por que isso não estava atacando os Minions? O que? Não tem problema, ataque físico. Só temos que defender nossa torre. Por que ele está indo por lá? Ele não vai defender nossa torre não? Eu acho que eu estou indo. Eu acho que ele está atacando os Minions. Eu acho que ele está atacando os Minions. Eu acho que ele está atacando os Minions. O que você acha que você vai? O que eu acho que você está atacando? Ah, que mal, eu tô sonhando sozinho Deve muito bom, né Poxa Destruí, moço Deu destruindo, na verdade, né Quê? Não tem O que você acha que você está indo? 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 O que você acha que você acha que você está indo? Reginera? O que? Como? Eu achei que nem estava perto Esse aumenta um pouco da minha velocidade de ataque Agora temos que torcer, né Vamos lá Eu quero ver o meu Eu vou começar daqui Estamos um passo a frente deles A gente tem muitos ainda Oi Oi O que? 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 Ganhamos Vou dar uma leve travadinha aqui Tá, ok Pra que tu dá essa animação? Vou deixar aqui Aqui Aguarde Carregando 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 Bom Pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Se não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos E até a próxima